Hoje eu coloquei em prática aí os exercícios de flexionamento que você me passou, tá? E ela respondeu muito bem, né? Quando você puxa aqui pra ela vir com a cabeça na paleta, ela tá vindo legal, tá molinha, tá? E voltei ela no bridão aqui que você me pediu pra voltar, porque ela tá um pouquinho ainda meio difícil de recuar, né? Mas você mandou voltar pra vidão, voltei. E eu tô muito satisfeita aí com o curso seu. É muito gratificante a atenção que vocês dão pra gente aí, porque eu tô lá em São Paulo, né? Moro lá. E os meus cavalos estão aqui em Orofino, Minas Gerais. Então eu só treino a cada 15 dias. Isso ainda quando não chove, né? Porque às vezes eu chego aqui, chove, ou por algum outro motivo não dá tempo de treinar os cavalos, né? Mas o pouco tempo que eu tô tendo pra treinar eles, tô tendo um resultado bem legal, tá? O seu curso aí tá fazendo uma diferença bem legal pra mim, tá bom? Eu tinha um pouco de sísima de medo de montar nela, né? Porque tá domando agora, né? Tá nova, né? Mas com as técnicas que você me ensinou aí, já não tenho medo mais, porque eu já sei como fazer pra ela não pular. E de imediato é isso aí. Só tenho que agradecer. Um grande abraço pra vocês, tá bom? Beijo!